Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Apoio do Universo. Mensagem de Arcanjo Miguel. Saudações e amor, eu, Arcanjo Miguel, estendo-lhes agora. É uma honra estar em sua presença, enquanto apresento-lhes a energia, o amor e a paz do reino angélico. Que essa vibração, e essa frequência, sejam transferidas para o seu ser, por seu ser, e para a Mãe Terra, a fim de que a Terra possa experimentar as bênçãos, e as dádivas que compartilhamos com vocês. Hoje, eu, Arcanjo Miguel, gostaria de apresentar-lhes uma percepção. Trata-se de uma transformação que está acontecendo agora, uma vibração energética, fluindo do Universo do Criador, o cerne do Criador, para o seu ser, e faz parte do processo de ascensão. Eu, Arcanjo Miguel, convido-os, a imaginar comigo agora. Permitam-se observar o seu corpo físico, suas cercanias, e até todo mundo que os rodeia. À medida que se concentram, mais profundamente em seu ser, vocês vão se familiarizar com a sua energia, e a própria frequência, conectando-se com quem vocês são. Permitam-se reconhecer, vocês se sentem sós. Vocês se sentem conectados aos demais. Vocês existem na Terra, como a vibração de muitos e, no entanto, com o seu corpo físico, podem sentir-se separados. Podem se sentir como sendo um indivíduo, e até certo ponto vocês os são, e, todavia, muitas vibrações do Criador, fluem por seu intermédio. Podem comparar isso ao arco-íris, mas um arco-íris que possui diversas cores, até cores que vocês não reconhecem. Essas cores do arco-íris, fluem através do seu ser para a Terra, para todos os seres, e para tudo o que vocês criam. Essa é a sua expressão do Criador. A energia do arco-íris de diversas cores, circula por todo o seu ser de modo constante, é como um rio, que não pode ser barrado. Em sua atual existência, em um corpo físico na Terra, vocês aceitaram o propósito da criação. Cada momento em sua realidade, é um momento que vocês criaram, tudo o que sentem, internamente, e tudo à sua volta, é uma experiência que vocês criaram, quer a partir das crenças, da mente subconsciente, das intenções, quer dos contratos de sua alma. Vocês são como uma máquina que cria, não podem parar de criar. Podem não compreender como criam, e, no entanto, é algo contínuo, talvez até automático. Enquanto imaginam comigo, Arcanjo Miguel, imaginem-se como essa máquina criadora, sem interruptor para ligar e desligar, apenas criações contínuas, vocês estão criando sem parar. Imaginem comigo, Arcanjo Miguel, todos que os rodeiam são seres, seres físicos na Terra, e eles são iguais a vocês. Eles possuem essa luz arco-íris, que lhes permite expressar o Criador, eles aceitaram o propósito de criar. São como máquinas de criar, não podem parar de criar. Cada pessoa na Terra, está constantemente criando, às vezes, as criações são propositais, positivas e realizadoras, outras vezes, elas os orientam em uma jornada de compreensão e crescimento. O objetivo desse processo é, em primeiro lugar, compreender-se mais plenamente, e começar a ajustar sua máquina de criar. Em segundo lugar, para que possam compreender o Criador, de um modo mais pleno, abrindo-se conscientemente, para receber e expressar o propósito do Criador, por intermédio do seu ser. Com uma compreensão de si próprios, e de todos os demais, alcançando o seu propósito de criação, vocês podem reconhecer, que todos estão sincronizados e conectados. Vocês são todos iguais, o seu propósito, é o mesmo. Consequentemente, vocês são uma equipe com todos na Terra, e não apenas com os seres humanos. Imaginem-se como uma equipe, com todos na Terra, vocês estão apoiando a todos, e eles os estão apoiando. Não se trata de criar isso, visto que é a verdade, quando vocês criam, expressando sua luz a arco-íris, estão sendo apoiados por todos na Terra, e estão apoiando a todos também. Há uma energia de equipe, uma conexão, uma co-criação. Imaginem que existem 352 dimensões, no universo do Criador. Em cada dimensão, há diversos seres, mestres ascensos, seres de luz, anjos, arcanjos, seres deusas, elementais e muitos mais, todos seres de luz. Pode-se dizer, que também existe a escuridão, tudo é criado pelo Criador, por isso é verdade se dizer, que até a escuridão, criou-se a partir da luz, e tem o propósito de crescimento, e uma jornada de compreensão. Imaginem todos esses seres de luz, expressando a luz a arco-íris de diversas cores, por meio dos seus seres, estão expressando o Criador. Portanto, eles estão olhando para vocês, apoiando-os, e aos demais na Terra. Imaginem cada ser, em todo o universo do Criador, em 352 níveis desse universo, direcionando sua energia para vocês. Vocês são uma equipe, com todos no universo do Criador, sua energia, seu propósito também são direcionados a eles, direcionados a todos os seres, que apoiam suas criações. Imaginem, outra vez, que vocês existem em um corpo físico na Terra, que tem o propósito de criar, orientados pelo Criador. Todos na Terra, estão os apoiando e os ajudando, todos nos planos interiores, dentro das 352 dimensões do universo do Criador, estão os apoiando e enviando energia, amor e verdade, energizando, e amplificando tudo o que vocês criam. Podem imaginar isso. Milhões, além de milhões de seres apoiando-os, neste momento. Tudo isso cria uma unicidade, uma totalidade, e essa unicidade e totalidade, são o Criador, portanto, vocês fazem parte de uma unicidade, e verdade do Criador. Conforme se permitirem imaginar isso, vocês mudarão para essa perspectiva, para essa realidade, para a vibração, e, por isso a minha pergunta para vocês é simples. Com todo este suporte, o que vocês escolhem criar agora? Com toda essa energia, as diversas luzes arco-íris multicoloridas, fluindo através de vocês, que são a expressão do Criador, no que escolhem se concentrar. O que gostariam de experimentar em sua realidade? Que emoções gostariam de vivenciar? Que pensamentos gostariam de experimentar? Que ações e reações gostariam de ter? Que situações e circunstâncias gostariam de viver? Que tipo de pessoas gostariam de ter em sua realidade? Como gostariam que fosse a sua vizinhança? Imaginem que estejam criando em uma tela, nova e limpa, em que o seu passado não influência o seu presente, e que vocês possuam todo o suporte de que precisam. O que quer que desejem criar? Há muitos seres na Terra, e nos planos interiores dando-lhes apoio, aumentando e amplificando tudo o que desejem criar. Quando imaginam isso, qual é a sensação que surge, de dentro do seu ser? É uma sensação de sucesso, ou realização, profundo amor, ou talvez de relaxamento e paz. Permitam que essa vibração, preencha todo o seu ser, deixem-na fluir, a partir do seu ser, enviem-na para todos os seres na Terra, e nos planos interiores. A medida que continuam a imaginar, eu, Arcanjo Miguel, os convido a se perguntarem, em que eu preciso me concentrar agora? O que é que eu preciso criar, em cocriação com o Criador, minha alma, todos na Terra e nos planos interiores? O que é que precisa ser criado e expresso, por meu intermédio agora? Esta é a minha mensagem de hoje para vocês. Gostaria de convidá-los a imaginar. Imaginem tudo o que compartilho, diariamente. Permitam-se mudar, para esta vibração de cocriação, porque isso é essencial, para ativar o projeto de ascensão da nova Terra, já ancorado em seu ser. Permitindo-lhes criar, curar, experimentar a cocriação, e a unicidade com o Criador. Querem imaginar isso, diariamente, mudem-se para a vibração da cocriação, em que vocês são inteiramente apoiados, pelo universo do Criador, porque a verdade, é um aspecto importante e essencial, de sua ascensão agora. Não se preocupem em criar alguma coisa errada, ou tentar aperfeiçoar a sua criação, para que criem a coisa certa. Não existe tal coisa, certo ou errado, simplesmente, permitam-se ser inspirados, uma vez que o maravilhoso em suas criações, é que vocês estão sempre criando. Vocês têm muito tempo para praticar, para expressar o que está, verdadeiramente, em seu coração, e em sua alma. Eu os amo de modo profundo, e estou aqui, para apoiá-los eternamente. Na verdade e no amor, eu lhes agradeço. Eu sou o Arcanjo Miguel, por Nathalie Glaçon. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão, da nossa amada irmã, Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para a sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então, não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vitória da Luz A 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 Luz Legenda Adriana Zanotto